bom dia pessoal tudo bem com vocês aqui né falando Ezequiel do sítio Fonteles o nome do canal mudou bom dia boa tarde boa noite para quem está aí assistindo né não sei a hora mas desculpa aí pela demora estou começando mais um vídeo o outro vídeo foi Diego que filmou né o último vídeo e agora vou mostrar um pouco para vocês dos que temos assim algumas novidades né alguma coisa é começando esse vídeo hoje né e vou tentar postar mais conteúdo para você né porque aqui também não tem muito conteúdo não mas eu vou fazer o máximo né para mostrar para vocês coisas mais novidades então desculpa aí pela demora dos meses e eu tive ausente né mas estou votando com força total garra total e quero que o canal cresça muito mais agradeço a todos vocês que tem que ficaram aí até agora né sem ver nenhum conteúdo obrigado pelos comentários eu li os comentários e não e não e não de coraçãozinho nem respondi vou depois eu vou e responda tudo tá tava me recuperando um dia que eu tava enferme aí tava me recuperando graças a Deus tô bem melhor quer dizer tô melhor não melhorei né tô só me recuperando um pouco então obrigado a todos que me esperar agora obrigado Maria crementino que né e conversou comigo conversou comigo pelo pelo zap né muito obrigado a todos e assiste o vídeo espero que vocês deixe o like né assiste o vídeo até o final né e como eu passei uns tempos aí gente sem sem coisar né meu meu canal né perdeu um bocado de hora se você puder aí é eu digo a vocês que estão começando agora e não deixe as horas cair as quatro mil horas porque depois que você tem monetizado e cair as quatro mil horas que nem foi o meu caso né o canal ele pede receita tá entendendo ele pede de fazer a receita é o quanto é de dar o subir o dólar essas coisas assim né sair só quando você você voltar às quatro mil horas de novo aí eu tirei um bocado de vídeo fui fazer uma modificação aí então eu tô precisando de três horas se vocês puder assistir o vídeo todo eu agradeço muito deixar aquele like compartilhar para os amigos para família colocar em whatsapp né para crescer mais o canal eu agradeço bastante o conteúdo de hoje que eu vou mostrar a vocês é as plantas né que muitos já viram mas também tem muitas novidades também eu acredito que Diego mostrou algumas plantas algumas coisas aí a vocês no no último vídeo né e também tem outras coisas novas que eu tô modificando eu e ele modificando a horta né envolvindo eu não tive muita sorte de implantar o oi 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 esse nome que eu tava dizendo a vocês na na época que eu fazia vídeo né o os alface né não dava certo quando eu plantava só que digo plantou graças a Deus deu um monte de alface aí eu tô vendo os canteiros ali e eu vou falar colocar eles né porque a alternativa não é grande e os canteiros também não né pequenininho aí eu tô emendando por ali tapeando para ver se eu coloco todos e se não couber eu vou botando em alguma coisa né para não jogar os bichinhos fora porque tem muito e eu não sei o que fazer com tanto eu faço aí porque eu não tenho um uma horta maior né a outra que eu disse a vocês que eu ia fazer não deu certo mas ela tá ali pronto ali aí eu vou plantar macaxeira que é aipi né vou fazer um leirão de batata eu acho que essas coisas ali eu acho que dá certo mas com a horta não aí a gente ajeitou a horta todinha né fizemos todinha aí o conteúdo de hoje vai ser esse vou mostrar aí a vocês espero que vocês gostem do conteúdo e fica aí no vídeo viu aí espera aí olha a gente começando pela o pessoal chama de rama eu chamo como maniva muita eu conheço como maniva né mas disseram que era a rama a rama da ipim eu não sei muito bem se é rama ou se é o que eu falei né como maniva aqui é o maniva eu a gente arrumou esse essas duas ramas aqui de aipim aí a gente corta aqui de corta um a gente conta um dois três quatro ou até cinco mesmo e corta aí o rolinho né aí sai cortando um rolinho rolinho vai dar um bocado né aí eu vou plantar ali onde eu falei que é onde é aquela horta né aquela horta que foi desativada e também gente é o Diego comprou uma saca de raça de raça não né de estrumo né para botar na horta e nas plantas minhas plantas estão assim isso é um pé de café o pé de café roxo né é café roxo mas não é café de 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 tomar não tá gente é café mesmo de coisa só que é o enxerto ó o enxerto que eu fiz de limão ó limão galego o enxerto o enxerto que eu fiz do da porquilha né porquilha né do tronco mesmo então tá assim ó as plantas cheias cheias de flores né ó os tapetes de rainha aqui tem as unhas meus alfinetes essa alvenca aqui que é bem bonito ó ali tem um pé de acerola tem um monte de plantinha aqui que a gente vai pôr no chão ainda né algumas e aqui tá minhas plantas as rosas eu decidi fazer o vídeo porque eu tava colocando aqui eu tô colocando uma adubo esse aqui é o strume que a gente comprou a saca por vinte reais uma saca foi um sacrifício para trazer porque não deu que a gente foi coisar tava chovendo e a estrada tava como é fazendo a estrada ali aí mas graças a Deus deu certo aí eu coloco aqui nas rosas eu coloco assim né um pouquinho né e aí para vocês verem eu acho que agora dá certo porque sabe por quê porque a terra que era pobre né assim eu digo pobre assim sem não tinha muita proteína na terra e a as coisas não andava né a horta a coisa assim aí de vez em quando a gente tá comprando vai tá comprando uma saca de de adubo só falo ração de adubo aí eu boto assim ó só que é um pé de rosa amarelo é de de comprou ele tá tá botando botãozinha e caiu as folhas todinha mas tá se recuperando de novo aí esse aqui é um pé de amarela 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 não tô trocando tudo que mais nunca fiz vídeo né tô destreinado né mas perdão aí aí tô botando uns instrumentos para ver se elas fica mais bonita né porque a terra já caiu não tem nem mais turma de tanta aqui é chove direto de levar água direto né pronto gente eu vou botar a sarnesa e aqui nesse pé de de arruda o pezinho de arruda tá amarelinho né aí eu botar uns instrumentos nele eu espero que você esteja gostando do conteúdo e fica aí não fica aí tem mais as novidades né e obrigado a todas aí então que nem falei que ficaram até agora né caiu alguns inscritos mas aí é de menos né o que eu tô precisando mesmo é de hora gente assistir o vídeo aí até o final para eu bater minhas duas horas de novo falta um bocado caiu um bocado caiu por causa de tudo então eu espero que tá meio tá meio escuro gente por causa do eu tô contra o sol e por favor o sol pediu aí tô botando esses instrumentos aqui aí daqui a pouco eu vou mostrar ali a vocês a horta né que a gente fez lá e os alface só que o cajamanga e já tá produzindo tem um monte de cajazinho caiu alguns senão já tinha mais acho que vai ser só coisar isso aí eu vou botar um pouquinho de adoro de estrum também nele cadê ó tem que ser pouquinho gente que no janta acaba um saco de 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 estrum de bosta de boi aí e é vinte real eu não achei eu achei caro porque não senta caro tem canto que é mais barato mas bora ver né e aqui estão as rosas do deserto mas não algumas florírio e outras não vamos aí ó o sítio tá assim Diego tá na limpeza tirando essas folhas que tá ali varrendo oi gente bom dia boa segunda-feira pra todos Deus abençoe vamos na limpeza né aqui gente ele é quase todo dia ele faz isso né nem todo dia mas duas vezes na semana ou é três vezes ou mais três dias porque cai muita folha aí agora na época de produção né espécie de caju tudo botando folha nova e florino aí cai tudo cai as folhas a gente pronto gente eu parei aqui de colocar os estômago que tem que botar pouquinho depois tem que vir devagarinho senão o vídeo vai ficar muito longo aí vocês não vão aguentar de assistir né aqui tem uns aipim tem uns aipim que faz tempo que eu plantei você que eu cortei assim é porque ela engrossa mais ela produz mais depois ela coloca de novo o isoim a planta tem mais ali ó eu coloquei essas palhas para moldar as galinhas né e cisca aqui tem uns pés de de goiaba enxertado tem um pé de abacado que está florindo ele é de enxerto também e várias coisinhas né vou mostrar aqui o isaipim aqui que está bem grande e já tem aipim né que a macaxeira já está grossa né que eu olhei aí eu cheguei terra nelas e nesse dia a gente come aipim daqui eu vou mostrar a vocês a colheita né tá vendo gente eu coloquei isso aqui ó essas palhas para nós galinhas não ciscarem porque senão comem a macaxeira né de dentro que galinha gosta né dessas coisas coisa né aí pronto e aqui subindo tá vendo gente como está cheio de folha ali ó ali é nossa casa que a gente vai construir né precisando de dinheiro para construir que ninguém gostasse de dinheiro né ali ó mas o sítio está assim só só tirar as folhas que ele fica tudo limpo né e como teve esses dias assim que eu tive enferma né eu não fico com muita coisa né também não estou fazendo ainda né me recuperando aí pronto ó sim gente compraram essa aquela casa ali ó que eu mostro que a gente estava limpando um tempo né estava limpando aí eu disse a vocês que estava à venda né compraram aí chegaram os novos vizinhos e os vizinhos são as boas pessoas graças a Deus né aqui gente como está florido olha a primavera como está lindo ó como está lindo essa primavera na época acho que o Diego chegou a mostrar a vocês no último vídeo mas eu estou mostrando de novo isso aqui né essa essa aqui também começou começou também ó aí ó cada flor linda ó show de bola meu povo espero que você goste do conteúdo e chame mais pessoas espero que o YouTube veja né e e vocês dê o like gente não deixe de não deixar de dar o like não porque precisando bastante de visualização e também e vocês assistem as horas né e vocês assistem para a gente e a gente e 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 aqui também está florindo ó que são época de flores né muito bonito ó e aqui foi uma galha que eu peguei não sei nem aonde foi e essa daqui é aquela dali e foi meio caminho parece e a gente pode ver uma plantinha no chão o povo joga né a gente vai para casa a plantar ó essa primavera vermelha ou é rosa sei lá é vermelha ela fica vermelha depois fica rosa né aí ó pronto gente vamos aqui deixa de enrolação embora aqui na horta né mostrar alguma coisa aqui a vocês aí se vocês aí comenta aí né vou abrir aqui pronto gente aqui ó eu fiz aqui de tomate agora tá tudo estrumado ó tudo estrumadozinho espero que não dê formiga porque tem aquelas formiga preta que eu mostro a vocês que ela mata né ela dá no pé das plantas espero que não dê mas tá tudo estrumado aqui eu cavei botei outro tipo de terra terra que a gente arrumou por ali por dentro das matas por ali assim ó ali que onde queima vai queimar a gente acho que uma coisa né fica aquela cinza misturada com folha queimada a gente colocou né aqui também tem tem dois pés de tomate quatro cinco seis e um sete e aqui são aqui tem as as couve ó os alfaces eu as plantemos né todinha ontem ó esse canteiro aqui todo no estrumo aqui a terra é outra terra né são terra que a gente pegou em outro canto aqui nessa geladeira temos alface ó até lá mostrar aqui a vocês porque aqui em cima tem essa caixa aqui ó não dá pra mostrar a geladeira completa não olha aí ó todo vivinho ó agora nós não vamos ter alface viu e aqui é o tanto de alface que tem deixa eu ver gente tá muito escuro né não sei que pra mim tá tô vendo escuro aqui ó tudo muda de alface tem alguns pés de tomate pelo meio que vem no meio da terra e tem alguns pés também de meu nome de couve né pra mudar também aqui tem alguns canteiros pra refazer que eu vou plantar mais alface né vai dar um monte de alface tem um bocado de canteiro aqui tudo pra reformar aqui dali também tem esse aqui que tem essa caixa aqui que tá também um canteiro mas tá com os pés de pimentão e aqueles pimentão gente que eu tinha plantado nessa caixa tá vendo ele tá produzindo olha também falta colocar estrume nele né tem o ele não tá mais bonito ainda não tá produzindo mais porque não tá com estrume não aqui tem a morongueira né e ó só os pés de morango aqui ó os pés de morango tem cebolinha aqui que tá nascendo também foi o Diego que plantou o Diego plantou né tá aí eu só tô só agora só tô só mudando aqui tem mais coisa tem mais muda ali de tomate tem pimentão ainda tem esse canteiro aqui pra reformar então gente é isso aqui mais interessante aqui foi isso que eu a gente conseguiu fazer eu faço né porque eu tava eu não comprava semente não não brotava não não saia nada morreram morreram tudo então a horta vai ser essa e na outra horta eu vou mostrar ali a vocês o vídeo tá longo vai ficar longo mas mas pelo menos vocês vê né ó uma aqui na outra horta aqui deixa o like comenta compartilha né esse é o pra quem não viu gente aqui ó sítio com teles tá canal de Ezequiel né que tá filmando aqui Ezequiel ó essa daqui não deu certo poderia dar né mas vou virar aqui pra vocês não deu certo ó porque não deu por causa das galhas do caju quando chove pinga tudo ó vou plantar aqui aipim e batata aí dá certo né essas coisas assim aqui tem umas tem umas ipim ainda mas também não deu certo algumas algumas morreram outras estão por ali tentando sobreviver eu vou tentar tirar dali e plantar aqui também tirar dali né daquela área ali fazer umas umas coisas aí aí quando quando eu fazer quando eu tiver fazendo então alguma coisa assim plantando aipim eu mostro a vocês tá certo gente até o próximo vídeo fiquem todos com Deus espero que vocês tenham curtido bastante a volta do do sítio fontelo que antigamente era era esqueci até o nome do outro do outro nome que tinha vida no sítio com Ezequiel né mas agora não é agora é sítio fonteles tá gente mais fácil de procurar e no instante acha né e ali quando Deus não ajudar nós né aí a gente constrói ali mas a a casa principal que a gente ali é aquela lá de baixo ó ali é a casa principal daqui do sítio né que tem aquela casa ali tem essa e tem aquela que a gente reside ali ó então a casa principal é aquela aí e a gente tá por aqui né graças a Deus mas é assim então fiquem todos com Deus até o próximo vídeo né um abraço pra todos espero que vocês tenham gostado do conteúdo se gostou deixa aí no comentário né deixa o like né não se esqueça do like e assiste o vídeo até o final e fique aí com essa paisagem ali linda e maravilhosa um abraço pra todos tchau